Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hop, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal. Gente, então, hoje eu consegui farmar aqui a Jade, todas as suas armas, e também aproveitar aqui, falar sobre o evento, tá tendo aqui, ó, o evento, tá, do Operação Vento e da Besta, que é onde, no mesmo lugar que você tá farmando a Jade, você tá pegando outros recursos pra poder tá trocando por efêmero e outros itens. E é um ótimo, ó, se você precisa farmar Energiaise, e firmar Arcanos, aproveita esse evento aqui, tá, é um pouco demorado, mas vale a pena. Seguinte, deixa eu mostrar pra vocês uma coisinha aqui, o que acontece, gente, quase 90% das builds, tá, vou ver quem aprimorar, quase, você usa muito Energiaise em full, isso acontece, você precisa de 21 Energiaise, tá, então, você vai tá fazendo um evento aqui, eu consegui farmar, acho que foram 11 nesses dois dias, então, se você precisa farmar Energiaise, uma dica, Energiaise e Guardia, mas vamos dar uma olhadinha lá pra vocês lá, na missão, tá, depois, no finalzinho do vídeo, eu vou mostrar uma build, que eu fiz com a Nyx, usando a habilidade da Mag, pra poder fazer o evento com facilidade, tá, então, vamos lá, é um evento, é mais ou menos, facilidade, tá, seguinte, bom, você vai ter que fazer o que, vai liberar a jornada, do Stalker, das sombras, pra ter acesso ao evento, tá, então, aqui, em Urano, a gente vai ter aqui a Operação da Besta, mas, o que acontece, depois que você fez essa Operação da Besta, tá, que vai ganhar duas moedas, aonde você troca os itens, você vem aqui em Mercúrio, cadê Mercúrio, tá, é aqui, ó, Relay da Larunda, Relay Larunda, beleza, é aqui que vai ter o NPC, que a gente vai tá trocando aqui, vou aqui na primeira instância, e vou falar pra vocês quanto tempo eu demorei pra conseguir esses itens, a minha ideia era conseguir duas, duas, duas Jade, e todas as suas armas, e comprar todos os arcâneos que estão disponíveis num lugar aqui, tá, deixa eu apertar a ESC aqui, ó, ESC viaja em rápida, certo, Ordis, é ele que você vai tá trocando os seus itens, vamos lá, você vai ter dois tipos de moedas, gente, deixa eu colocar aqui, ó, o primeiro, você vai ter essa moedinha aqui, tá vendo, aqui, ó, partículas voláteis, certo, e vai ter um outro aqui, ó, que é esse aqui, ó, partículas vestigiais, tá, como funciona aqui, então a gente vai ter aqui, pra pegar aqui, ó, vamos falar um pouquinho sobre a parte da Jade, porque na mesma missão, você pega as duas moedinhas, entraça, tá, então, liberar, ó, liberar partículas vestigiais, 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 vestigiaias, não, vestigiaias, nossa, deslexia é foda, vestigiaias, liberar, móvel estranho, né, liberar partículas vestigiaias, tá, o que acontece, eu tô aqui com 1631 pontos, isso aqui, tá, isso aqui, pelo que eu entendi, só dá pra comprar o quê? A Jade, as armas, se precisar, mas, ó, eu não comprei nada ainda, tá, o que aconteceu, eu joguei ontem, joguei na, hoje é sábado, na quinta-feira joguei das, do meio-dia até as 11 da noite, olha só, depois joguei ontem, das 6, das 18 horas, até as 11 horas, beleza, foram dois dias, armando assim, eu consegui aqui, tá vendo aqui, ó, só consegui um arco da liturgia, tá, mas peguei 3 cantinhas, 3 armoria, a Jade, não peguei nenhum BP, então eu vou aproveitar aqui, ó, e vou comprar mais um BP, ó, porque, o que acontece, ah, mas, por que você canta o BP dando? A gente vai fazer o quê? Vai construir uma Jade pra jogar, e uma pra entregar pro realmente, tá, aqui eu tenho 2, 6 e 2, então tá de boa, mas esse aqui eu preciso comprar mais uma dela, tá, custa quase 150, o pessoal falou que conseguiu farmar o BP dela, mas eu não peguei, tá, nessas horas aí, que foram mais de 15 horas, não peguei, tá, então eu vou comprar aqui um diagrama, tá, então eu tenho aqui mais 1.200, o que acontece aqui, gente, esses arcanos aqui, eu preciso de 21, pra fazer um set full, tá, então aqui vamos precisar de 7, né, 7 isso aqui, esse aqui já vão ser 8, ó, cada um custa 10, tá, vão ser 8, aqui vão ser mais 6, pra poder, montar full, deu até mais do que eu imaginava, aqui vai ser 10, 10, sobrar, sobrar ponto, e aqui eu preciso de mais 11, 11, 11, tá vendo assim, ó, opa, aqui falta mais 1 ainda, tá, ainda sobrou pontinho aqui, tá, eu não sei onde eu vou gastar isso aqui, talvez eu vou comprar um arcano, os pontos que sobrou aqui, talvez eu vou comprar algum arcano, que seria bom, tá, ao continuar o inimigo, ganhará 2% de força, essa habilidade, isso que é legal, bom, depois eu vou dar uma olhadinha, qual vale a pena, porque eu vou ter que pegar esses pontos aqui, no final do evento, e gastar aqui, tá, então com isso, então foram lá, foram mais ou menos, acho que foram umas 15 horas, tá, em 15 horas, eu consegui pegar os pontos necessários, pras duas jades, as armas, e os arcanos, show de bola, agora vamos falar com relação a essa parte aqui, ó, fornecer partículas voláteis, tá, que é uma outra boeda que cai na mesma missão, esse daqui gente, tá vendo aqui ó, como eu vou evoluir no clã, você vai poder comprar aqui, umas efêmeras, tá, tem uns arcanos, qual que eu acho interessante você focar primeiro, vamos lá, esses arcanos, todos eles caem, quando você vai fazer o caçado de Eidolon, que é mais difícil um pouquinho, tá, então o que você vai fazer aqui ó, vou sair um pouquinho aqui, então aqui ó, fornecer partículas voláteis apenas clã, tá, então a gente tem aqui ó, o que é interessante você fazer primeiro, tenta comprar aqui, o seu Energeise, tá, os três são muito bons, tá gente, mas foca primeiro aqui, eu focaria no Energeise, tá, você precisa de 21, então você vai lá no seu personagem, vê quantos você tem, ah, falta 5, falta 6, com 21 você monta o 7 completinho, tá, o Grace também é legal, mas confesso que eu uso muito mais o Energeise, e eu vou voltar aqui um pouquinho ó, pra vocês verem ó, e eu uso muito também o Guardian, que é o Guardião, quer ver? Isso aqui custa 40 também, será? Guardião? não tem aqui, tá aqui ó, peraí, deixa eu ver se eu acho o Guardião, o Guardião tá vendo aqui ó, é 42 também, cara, estranho hein, ó, tá vendo, adquirido né, quanto custa, ah não, partículas voláteis, custa 3, ó que legal ó, esse aqui ó, partículas voláteis, tá confundido, eu tenho 42, caraca, eu tenho 42, eu tenho 781 pontos, tá vendo ali em cima, custa 3 pontinhos isso aqui, tá um show, e o outro custa quanto, o outro ali, vamos ver o, o Energeise, custa quanto, custa 46, caraca, você viu, custa 46, cara, então com 460, eu pego 21, olha cara, interessante hein, é com 460, então eu vou precisar de 900 e pouquinho para conseguir pegar, ó, então mais ou menos, vendo minhas contas aqui gente, vai gastar umas 20 horas, 3 dias, 3 dias para você farmar, vale a pena viu, uns 3 dias, show, isso só, ah, tem um grande detalhe, eu formei, em todo esse tempo, eu formei no percurso de aço, tá gente, um detalhe é o seguinte, eu formei no percurso de aço, vem um pouco mais, beleza, bom, como eu já tenho, eu vou comprar isso aqui ó, custa 100, eu vou comprar isso aqui, porque é skin da arma do Stalker, certo, o resto cara, como eu tenho, eu tenho todos os arcanos, vou dar uma olhadinha depois, se falta algum para mim, eu tenho 42 desse, 42 também, ah não cara, e o limite para comprar, ah, malandro, agora que eu vi gente, deixa eu voltar aqui um pouquinho, peraí, agora que eu vi uma coisinha, detalhezinho, tem o limite de compra hein, deixa eu ver aqui, equipamento, arsenal, só para tirar uma dúvida, tem o limite de compra, ah, malandro, você vai precisar comprar aí, vai ter um limite hein, deixa eu pegar aqui o energize, eu tenho quantos, deixa eu pegar o energização, deixa eu ir na minha maquininha de, de mod, ESC, equipamentos, sacanãs, vamos lá, energizar, 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 quanto eu tenho desse aqui, vou lhe mostrar, quanto eu tenho cara, coletados, 13, 17, tá, bom, não consegui, onde que está aqui, mas tudo bem, vamos lá, voltando aqui um pouquinho, o que acontece gente, vamos lá de novo, a gente tem um limite hein, a gente tem um limite de arcano, se eu comprar ó, vamos ver o guardia aqui né, que eu falei guardia, certo, ele custa, 3 voláteis, ó, adquirido 0.42, então vai ter um limite de compra cara, malandro, deixa eu ver aqui, isso aqui, vou comprar, vou comprar o, isso aqui, vou comprar tudo, certo, olha lá, comprei 14, certo, vamos lá, agora se eu vir aqui de novo aqui, olha lá, tá vendo, isso mesmo, eu posso comprar, no máximo 42, que vão ser 2,7, bom, aí tem uma dica né, você pode estar comprando, você pode estar comprando aí, um para você, full, e outro para vender, show, então lembrando né gente, você tem um limite de itens, certo, bom, então resumindo aqui, você tem ó, a primeira opção dele aqui, vai ter, umas efêmeras, tá, vou ter juntar depois, puxa, vou ter guardado os pontinhos né, e gastei tudo, né, tudo bem, faz um pouquinho, bem que essa efêmera aqui, achei feinha hein, mas tudo bem, ó, tem também aqui, o nosso sigma, beleza, e os arcanos, guarda pontinho, por exemplo, você pega isso aqui ó, legal isso aqui viu, essa sigma que é legal, e as efêmeras, deixa eu deixar bonitinha, show, aqui, você vai tá pegando o Energize, você pega assim, sobrou pontos, foca primeiro no Energize, e também naquele Guardian, e aí tenta pegar também aqui ó, o 21 de cada um disso aqui, show, aqui eu vou jogar com o Stalker, essa terceira opção, e a última aqui, você pega sua Jadezinha, beleza, então vou mostrar aqui a primeira missão, e vou dar uma dica com relação a missão ali, vou fazer uma missãozinha dessa, vou mostrar aqui a build da Nyx, então entendeu né, você tem quatro opções no Wards, a terceira é pra jogar com o Stalker, tem uns pontos ação, você tá comprando, vai gastar aí, pra pegar uma Energize de full, eu acho umas 20 horas, mais ou menos, tá, ah tá, vou botar aqui também aqui ó, vou até deixar como construir, vou colocar aqui ó, deixa eu pegar aqui, na construção, tá vendo aqui ó, então eu deixei as minhas três, as minhas prontas, tá, e a Jade, eu acho que eu preciso, sabe o que é pra construir a Jade? Eu preciso de, não, vou construir já ó, posso construir a gente, já vou construir as partes dela, vamos lá, vou deixar aqui 12 horas né, depois eu construo uma, ah um detalhe gente ó, que você pode fazer o seguinte, você pode construir uma, certo, não precisa nem upar ela, e construir e mandar pro Bocão, dar o exemplo, realmente entendeu, depois você consegue a outra pra jogar, se quiser, ou você consegue a primeira, build e joga, e a outra, eu prefiro fazer assim, eu pego sempre essa primeira aqui, eu nem build ela, já jogo ela pro realmente, pra, direto, depois eu faço a próxima, tá, e vou jogar com as minhas aqui, vamos falar um pouquinho sobre, a missãozinha lá, porque que eu tô usando a Nyx, vamos lá, na missão, do elevador, tem agora os exímios, que soltam um raio, tá, um raio verde, que te dá dano pra caramba, pelo que eu percebi, quais são dois personagens, que não tomam dano, daquele raio, me falaram, os amigos tão jogando com, com o revenante, não tá tomando mais dano, e a Nyx, só que a Nyx, tá, eu tenho o que aqui, ó, eu tenho essa habilidade dela, que eu não tomo dano nenhum, só que sem o mod, a dela, e eu fico parado, certo, com esse modzinho aqui, eu posso estar caminhando, lentamente eu posso estar caminhando, certo, o que que eu fiz aqui gente, eu pus o máximo de alcance, pra que, pra usar essa habilidade aqui ó, da Meg, pra puxar os inimigos, qual que é a ideia, quando o inimigo, quando você mata o inimigo, vai dropar uma pilha, né, você vai recarregar, pra o elevador subir, vai ter uma pilha pequenininha, ou é uma pilha grande, certo, a pilha grande vai subir mais rápido, e a pilha pequena, sobe mais lentamente, só que pra isso tá, quanto mais alcance tiver, melhor, porque eu quero puxar o inimigo, e matar ele no elevador, com isso eu coloquei aqui ó, o modzinho da nossa Meg, pra puxar o coletável, e os inimigos juntos, beleza, aí puxa o mana, e assim vai, o que que eu fiz aqui gente, então eu joguei o Energize, certo, o Fúria eu não tô usando muito, dá até pra trocar, e eu fiz o que gente, coloquei o máximo de alcance, tá vendo aqui ó, alcance, 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 tá vendo alcance, e aqui eficiência, tá vendo ó, puse os dois modos eficiência aqui ó, pra tá puxando rapidinho, tá vendo, beleza, tipo pra cá, fica mais fácil, os dois modos são eficiência, tá vendo, tá, e só, tá, só que é uma papeleira tá, ela não tem nem vida tal, show, aí pra poder ser de um bolo, eu tô usando o que é o cocô, porque, o que que eu faço, ela tem o feixe né, quando eu vou matando os inimigos, eu consigo atacar, porque eu não consigo puxar os inimigos exímios, mas ela quando ataca os inimigos exímios, e tira o escudo dos inimigos exímios, eu consigo puxar, como eu percebi isso aí, beleza, e aí demais, é isso aí, tá, tô usando um cachorro, um cavate smith, lá não adianta o Goofy gente, tá, mas, no aço, no aço, se ela bufar, eu consigo pegar mais excesso de aço, beleza, vamos fazer a missãozinha rapidinha, pra vocês verem lá, tá, entenderam como que é a bilhizinha né, vamos deixar o jogo aleatório, vamos deixar o jogo aleatório, tá, tá no modo aço, então a gente vai fazer essa missãozinha aqui ó, urano, beleza, operação ventre da besta, ó, tá, tá no piloto de aço, o ideal é você ir com os amigos, né, porque os caras costumam trollar um pouquinho, tá, mas, até aí, a missão demora mais ou menos, a gente tá fazendo a média de, ó, a média é 10 minutos, às vezes faz em 6, em 7, às vezes faz em 11, depende o APT, o pessoal da live tá fazendo mais ou menos, ele tá fazendo em 7, 8, tá indo bem, tá, então é uma maneira boa esse, tá, e o bom que a Nick você vai perceber, rapaz, ela fica suave na nave, tá, então ó, vamos lá, primeira parte aqui, defender esse objeto aqui, tá, eu posso vir aqui ó, colocar uma bolachinha de mana, beleza, tem um culero, deixa o que tem aqui ó, tem um octavo, uma mesa e um culero, tá, fica de boa aqui ó, só o gênero na energia, vou trocar para o alcocu, tá, aí eu tenho, eu vou usar 3, 2 habilidades praticamente da Nick, tá, a 4, a 4 habilidade, tá, o que eu fiz gente, essa 4 habilidade aqui ó, vocês não estão vendo ela em uso, porque eu tirei a cor, eu deixei, em vez de colocar verde, eu deixei preto, para não ficar esse monte de traço na tela, tá, ela tá com a cor preta, tá, então quase não percebe ó, e eu não tomo dano, deixa eu achar um inimigo aqui ó, pra vocês verem ó, aqui ó, nenhum dano ó, não tomo dano, eu fico desvonerável, certo, para sempre, quando eu tiver energia, tá, não tomo dano nenhum ó, só que eu ando lento, tá, o que eu faço, eu dou um toquinho no shift ó, tá, o que eu vou usar, eu posso usar também aqui ó, pra confundir os inimigos, eu aperto, eu vou apertar o S aqui ó, habilidade, tá, então essa aqui, eu fico invulnerável, a terceira, a terceira gerou uma poderosa explosão psica, a Nix causar histeria massiva, no campo de atalha, confundindo todos os inimigos, tá, e a 1 que eu vou usar pra puxar, a 2, até tiro a armadura, mas pode ver ó, que eu não tenho muita força, então eu tenho a armadura um pouquinho, tá, beleza, bom, se eu quiser andar aqui também, se eu quiser apertar o 5 aqui ó, e posso dar pra nique com o meu teno ó, ó, peraí, deixa eu ver, eu tô indo com o teno, tá vendo ó, certo ó, aí aperto o 5 de novo, volto com o Anix, tá, mas aqui não tem importância, eu vou até tirar um pouquinho, a habilidade, ó, vou tirar a habilidade dela, certo, vou voltar pra lá, agora eu vou mostrar o que eu vou fazer ali ó, tá, bom, aqui eu vou, essa prenda na parte de elevadora aqui ó, a gente vai ter que pegar, ó, já pegaram já, já, pegou a pilha aqui, vai arremessar a pilha lá tá, vou apertar o 4, ficar vulnerável, e eu puxo o inimigo ó, tô puxando ó, deixa eu puxar um outro inimigo aqui ó, de cima também, se tiver vai cair, deixa eu pegar aqui ó, tem essa pilha pequenininha, essa pilha pequena aqui tá gente, ela enche menos, tá, e só bem devagarzinho, deixa eu puxar um, se tá puxando o inimigo, pra você ver ó, ó, puxei ó, viu ó lá, puxei os inimigos ó, agora eu mato eles ó, certo ó, vai puxando ó, e aí vem aqui, joga uma pilhazinha ó, joga quando vai com 30 segundos tá gente, não mais que isso tá, quando é 30 aqui você joga tá, ó, tô puxando aqui ó, ó, aí puxa o inimigo e mete bala, ó, aqui os outros, tem até um, 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 puxa também, ó, né, vai puxar aí, tá vendo ó, aí vou matando os bichos aqui, pra cair as pilhas do meu pé, né, ó, puxa mais um pouquinho ali, mais outro ali, ó, aí ó, agora vou jogar a pilha aqui um pouquinho, que eles viva, ó, e vai puxar né, fácil né, mata ali, puxa um pouquinho mais aqui, o que acontece, vai ter aqui ó, tá vendo as pilhas, tudo pilha pequenininha, tá vendo, tem uma pilha grande, quando ela cair aqui, ela vai encher rapidão, tá vendo, ah, também tem um detalhe gente, depois pede pra outra pessoa ficar lá em cima, matando os bichos, que tem que pegar uns pontos lá, pra poder invocar, e mandar ir para você, ó, esse aqui eu não puxo, o que eu faço, eu vou ficar atirando nele, até eu tirar o escudo dele, ó, eu tiro o escudo, ó, agora ele vem, ó, é, vai ver pra lá, é, mata esse aqui ó, no meu pé, tá, ó, o que acontece, lá em cima gente, vai ter um outro ponto, pra você pegar, pra você invocar e manipular, tá, e aqui, minha função aqui é mais feliz aqui ó, pé de boa, mata os inimigos, ó, vai doido, ó, se você ver esse raio verde aqui ó, na minha cabeça ó, você vai se colocar um raio, e fica enchendo o saco da gente, né, vai pé de boa, olha, pega e pega as pilhazinhas no chão, você vai morrer também, tem uma outra parte que é o seguinte gente, fica lá em cima, tá, lá em cima você vai ter, vai ter que matar outros inimigos também lá, deixa eu levar uma filhazinha aqui, pra você invocar no finalzinho a irmã de Parvus, tá, ó, ó, o que mais tem aqui milhares, você viu, deixa eu mais bicho aqui ó, vem pra cá, ó, deixa eu ver esse raio também, vem, lá vem também, eu dou um tininho e puxo o resto, ó, ó, deixa eu levar uma filhazinha aqui, a minha função é mais do que assim, só fica de boa aqui, deixa eu ficar lá em cima, matando outros bichos também, se quiser, ó, aqui eu vou pegar uma pilha, ó, pilha grande ó, essa pilha grande gente, tá vendo essa pilha aqui ó, vou pegar ela, ó, tá vendo, vai ter duas tipos de pilha, uma pequena, tá, e essa grande aqui, quando eu jogar essa aqui ó, ó, vai perceber, vai ser mais rápido, pera aí, ó, viu que tu dá uma subidinha, para jogar, ó, deixa eu ver, deixa eu pegar essa um pouquinho, ó, pilha pequenininha, agora eu vou colocar a grande, tá vendo, quando eu subi, subiu mais rápido, tá vendo, ele dá uma subida rápida, por pouco tempo, mas sobe, viu, vem, você já tá, agora vem pra puxar, aí tem de boa aqui ó, só, porque assim ó, é uma instrução repetitiva, tá, vai ter que fazer isso aí, umas, sei lá, a gente fez umas 60 vezes, umas 100 vezes, aí pra não cansar muito, o mini nix, pra ficar aqui mais suave, né, e não tá mudando, enquanto eu tiver energia, ah, um detalhe, eu coloquei também aqui, uns fragmentos de arconte, amarelo, tá gente, deixa eu mostrar pra vocês, tá, dá pra chegando lá em cima, deixa eu ver aqui, um pouquinho, mais um aqui, pequenininho mesmo, pra não faltar, foi, vou lá uns, e tá caindo bastante, um fragmento de, fragmento de, riven, viu gente, deixa eu tirar aqui um pouquinho, vou lá contendo mesmo, vou pegar aqui, tá aqui, opa, deixa eu ver, peguei, até vou ficar brincando com o Tenno aqui, ó, e tá levadouro, ó, você pode fazer assim, pular com o Tenno, e a nix aqui, continua aqui, apertar o sim de novo, tá vendo, tá aí, invulnerável, já, já tem aspecto suficiente, já, já tá chegando já, telhado ali, ó, esse raio, tá vendo esse raio, bem na minha cabeça, eu não tomo, dano, porque a nix, rapaz, ela é, tem esse, não é esse porém, meu cabelo, tá afundando, você fica de boa, aqui, olha, vai, mata o bichinho ali, tal, só pode deixar o celular, né, pronto, chegou aqui, toquezinho no shift, ó, você aparecer, nossa, não matar o negócio dele, apareceu, aperto aqui, o que acontece, a habilidade da nix, se eu apertar o S aqui, ó, eu terei uma outra habilidade, que é ser a segunda, mas, olha só, eu tô falando de defesa, tem dois por cento, eu tô com pouca força, entendeu, mas, se eu for jogar o dois nela, vai ser tão eficiente, melhor atirar nos inimigos, cadê a bichinha, cadê a, ah, aí tinha uns, uns, né, uns, uns buffzinha, vou matar os bichos aqui, antes tinha uns, tinha uns, uns bug que você matava, ela com o necro, caia mais arcano, mas agora os caras, tiraram, vamos lá, tem que pegar isso aqui, ó, com muita gente no chão, né, vamos lá, vem o Cícero de Aço, né, também, aqui vem, tem que fazer, depois, mais pontinho, isso aqui, pra poder, vai, peguei, você viu, eu peguei, eu peguei, eu peguei, né, aqui também, se quiser, gente, ó, não precisa, tá, você pode vir aqui, jogar a terceira habilidade, ó, isso aqui, histeria, uau, bichos ficam meio, desnorteada, deixa eu, deixa eu ir lá fora, pra acabar aqui, então a gente vai fazer o que, tem que levar essa cápsula aqui no finalzinho, tá, isso aqui, ó, tá, deixa eu chegar até o finalzinho aqui, ó, se eu sofrer dano, não dê portanto, se ela vai ficar parada, porque vai andar de novo, tá, e aqui a gente formou os dois itens que eu vou ver pra vocês, show, ó, pegamos essa partícula voláteis, 12, e essa partícula vestigi, vestigi, ai, vestigiais, não é estranho, ó, e peguei a jade ainda, hum, não é tão fácil pegar a jade não, viu, beleza, então no aço você vai formar o arcano, certo, deixa eu só tirar um pouquinho aqui, pra o pessoal não puxar a missão, deixa eu só sair da PTzinha, tá, vamos lá, o que a gente formou aqui, certo, partículas vestigiais, lembra, certo, pegamos 12 dessas partículas voláteis, vestigi de aço, e também a jade, isso, no piso de aço, então você pega um pouco menos, tá gente, beleza, então você vai ter, você vai ter aí, ó, pra fazer esse evento aqui, hum, mais 26 dias, aí eu vou fazer mais um pouquinho, que eu vou querer guardar as efêminas pra mim, né, porque são efêminas que vêm de evento, tá, e vou também, tá, fazer a minha continha roxinha, beleza gente, obrigado por ficar até o finalzinho do vídeo, ficou um pouco longo, tá, e mais uma vez aí, obrigadão por ficar até aqui, e também chamar você, pra participar das nossas lives, a partir das 18 horas, na Twitch, de segunda a sexta, falou, pra 18 horas, tem clã, tem sorteio, discord, puxar junto, e é isso aí, deixa o like no vídeo, até mais, valeu, tchau, vem pro discord também, tá, troca ideia, conversar, e o sorteio todo dia, às 11 da noite, até domingo, tem sorteio, até mais, tchau, 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 Obrigado.